Essa é mais uma da sequência estilosa do DJ Carlos Pedra. Acesse DJ Carlos Pedra no YouTube. O DJ Carlos Pedra, o fera dos Remix. When we all see Jesus, when we all see Jesus, no more men, no more men. DJ Carlos Pedra, o garoto show de Cafelândia, Paraná. DJ Carlos Pedra, mania de tocar sucessos. Oh, I'm a traveler, far from home. I get lost, but I press on. Stairs and pensions, the streets are gold. Roblox. 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 Yes, there's a day, coming soon. Let it all be made new. Yeah, my glory, shines like morning for a while. When we all see Jesus, when we all see Jesus, no more sins, no more madness, no more men. DJ Carlos Pedra, a sequência que faz a diferença. Jesus, it's a day. 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 Obrigado.